E o tema de hoje que o Loureiro vai falar é criatividade. Aliás, o Loureiro deixou aqui um momento aqui do Thomas Jefferson, que é Nada pode impedir uma pessoa com a atitude mental correta de realizar o seu objetivo. Nada na Terra pode ajudar uma pessoa com a atitude mental errada. É isso mesmo, Loureiro? Bom dia. Bom dia a você, Jane. É claro, as atitudes positivas sempre nos elevam e fazem com que cresçamos cada vez mais diante da vida. Isso é muito importante para que você libere e liberte dentro de você o fator criatividade. Cria a atividade que nasce lá desde quando nós somos pequenininhos e vai progredindo ao curso da vida e criando coisas maravilhosas. Por isso que nós estamos aqui, pela criatividade. Perguntar o que é isso, o que é aquilo. A gente busca o entender da coisa, o mecanismo das coisas da vida. E ao longo da vida a gente vai começando a desenrolar esse novelo. E a partir dali, bem pequenininho, que começa o primeiro passo para a criatividade. O Juno é sobre criatividade. Loureiro, Berta, ajuda na criatividade? Com ser pessoa, exatamente, que coloca a sua mente, digamos assim, num ponto de ebulição. Exatamente como ocorre aqui no programa Tribuna Cidadã. Onde o programa tem essa diversidade de assuntos. É um programa aberto, exatamente aberto. É um programa onde ele cria vários motes e tem essa resposta. Por quê? Porque é um programa que tem criatividade. E dado isso, obviamente, acaba... Você citou agora um fator novo, um mote novo entrando no programa, que é uma criatividade maior do nosso programa, que eu participo com você. Internet, como nós falamos outro dia. É espetacular, né, Jane? Que coisa maravilhosa. Nós estamos no mundo inteiro. E é... Sempre com a mente aberta, sempre com as lentes abertas para o mundo. Flexibilidade na criatividade. Como é importante você ser flexível. Você cria, mas se você não criar flexibilidade, tudo aquilo que você criou praticamente fica estático. Então você precisa, no seu mote de criatividade, criar a diversidade, né, Jane? Flexibilizando a sua atitude. Falar em criatividade, você não... Percebeu, Jane, o quão importante é sermos otimistas diante de um mundo como esse que nós vivemos. Os desafios do cotidiano, aquilo que a gente vive no dia a dia, né? Quando você se levanta pela manhã, quando você abre a sua janela, quando você acende a sua luz, você tem que ser otimista, porque você sabe que quando você transporta da sua residência, você está parado, se você realmente estiver de fato dentro do próprio, e você perseguir esse teu objetivo, essa tua meta, nada vai te impedir de fazer sucesso nesse teu dia de hoje. Desce a vida, que você está num dia alegre, como o dia de hoje, graças a Dante, porque daí você só vai atrair bons fluidos, né? Ainda na adolescência, ouvindo o rádio, me recordo ainda do Omar Cardoso, ele tinha uma frase, é uma frase homérica, que está aí até hoje, né? Todos os dias, sob todos os pontos de vista, vamos cada vez melhor. E vamos cada vez melhor. Você precisa otimizar o seu sistema neurônico. O sistema neurônico, ele precisa ser otimizado todos os dias. Você tem que acreditar nas suas potencialidades, para você poder transferir esse processo energético para outra pessoa, para que a outra pessoa também sinta aquilo que você está sentindo. E rapidamente você me responde. Perseverança e eternos aprendizes. O que tem a ver a perseverança com a criatividade e eternos aprendizes? Porque nós somos eternos aprendizes, né? Aliás, eu acho que sempre seremos eternos aprendizes, né? A cada minuto, a cada segundo da nossa vida, nós estamos com um olhar diferente diante de tantas coisas que o mundo nos oferece, que a vida nos oferece. Então, sermos eternos aprendizes, isso vai fazer parte da nossa vida em vida. Enquanto nós estivermos nesse planeta, nós agiremos desta forma. Portanto, aprenda, conheça e crie cada vez mais fatos novos, para que você possa crescer diante da vida, para que você possa aparecer diante da vida e, consequentemente, melhorar cada vez mais. Nunca deixar de lado, né? Jamais, eu acho que você deve perseverar a cada minuto, a cada segundo, não perca essa oportunidade. Não deu certo aqui, agora, parta para um outro momento, que você vai ver que vai dar certo. Acredite em você. Você acreditando em você, você vai ver que tudo vai se realizar. Por sinal, eu acho que devemos aplicar isso a partir de agora. Sim. Tchau.